A balada está na tela da EA Sports, direto do norte da Itália. Milão, estádio San Siro. Eu, Guga Villani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. O jogo daqui a pouco vale pela fase de grupos da UEFA Champions League. Caioba, chegou a hora, daqui a pouco a bola rola. Na fase de grupos não dá pra ficar marcando bobeira. Cada ponto é importante pra garantir uma vaga no mata-mata. Eu acredito que os times devem fazer um bom espetáculo pra sair com uma vitória hoje. É o estilo, Caio. Jogar lá em cima, marcar alto, pressionar bastante. Acho que vai ser assim hoje de novo, Caio. E esse estilo de jogo combina com essa equipe. O adversário precisa tomar cuidado pra não bobear e ser surpreendido pela pressão na saída de bola. Confira na tela a escalação do Atlético de Madrid. Oblak é o goleiro. Savic é titular com o Jimenez na defesa. Lemar tá escalado com o Rodrigo de Pou no meio campo. E Griezmann fecha a escalação com o Morata no comando do ataque. Caioba, o Atlético, você tá ligado, né? O terceiro time mais vitorioso da Espanha. E o que fez na La Liga Santander na temporada 20-21 foi brincadeira. Eu achei que a viola ia pro saco. Eu também. Não faltou emoção, né, Guga? Eles foram campeões só na última rodada e de virada. O Valladolid abriu o placar. Mas os colchoneiros viraram pra 2x1 e conquistaram a sua décima primeira La Liga. Se perdessem o jogo, o título ia pro Real Madrid. Griezmann com ela. Toca no carrasco. Lemar. Gol! Placaramento no começo do jogo. No ângulo. Não deu pra chegar, não. Joga a lua com a goleira. Aí você vê a diferença de quem sabe bater na bola. Iniciado o jogo. O Atlético de Madrid vai ganhando por aqui. Luiz Alberto. O time toca a bola com paciência. A bola cruzada fica na marcação sem muito perigo. Cochilou. O cachimbo caiu. Antoine Griezmann. Conduz a bola pro ataque. Olha que eu vi a potencial no ataque. A defesa recupera. Imóveli. Carrega Luiz Alberto. Fecha a porta. Bloqueia mais uma. Intercepta e mata o ataque. Felipe Anderson. Pressionou bem e cortou. Bate pro gol. Pega o Black, goleirão. Mais uma pra coleção. O Black pega muito. Escanteio cobrado. Atenção. Afasta. Afasta, arrepia o escanteio. Imóveli. Bloqueia da finalização. Molina. Antoine Griezmann. Se livra da marcação. Lema. Toca no carrasco. Gol! Agora são dois de vantagem. Esperto ligeiro no lance. Gol de oportunismo puro. Mesmo marcado. Ele coloca no fundo do gol. Foi bem demais. Vilaire. Acheu o momento certo pra finalizar. E guardou. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Pra recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Ventura. Lameca Carrasco. Imóveli. Roubada a bola. Pressão na defesa. Funciona. A posse de bola não tá mesmo sendo forte do Atlético de Madrid hoje. Mas vão ganhando a partida mesmo assim. É uma estratégia arriscada. Mas até agora o sistema defensivo não tem deixado eles na mão. Imóveli. Imóveli. Opa! Jogo parado. Impedimento claríssimo. Acha que é o Michael Jackson. Moonwalker. Manja, Caio. Aí calculou mal, né? Se afobou. Tinha que ter esperado um pouquinho mais pra soltar a bola. Griezmann. Recebe Morata. Que pena. Não entra. Eu vi essa bola lá dentro. Tirou demais do goleiro. Bateu pro gol Griezmann. E o goleiro é uma afasta. Dá um soco na cara dela. Tem cobrança de escanteio. Cobra, atenção, na área. Afastou mal, cruzamento. A bola ainda tá viva. Tá aí. Apito final da primeira etapa. Intervalo de jogo daqui a pouquinho. Tem mais bola rolando. Uma partida até aqui pra ser esquecida pelo Imobili. Tá mal. Bom, é uma imagem bem preocupante. Pirani, ele tá nulo no jogo. Se apresentando muito pouco. Eles tão perdendo. Vai ser mais difícil buscar uma reação se ele não aparecer pro jogo. Começa o segundo tempo. Primeira rodada na fase de grupos da UEFA Champions League. Atenção, bateu. Defesaça do goleiro. Em vez do cruzamento. Esquanteio curto. Vai conduzindo a bola. Carrasco. Defesa tranquila. Felipe Anderson. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. Matias Vecino. Boa enfiada de bola. Salvo, Black. Maravilha. Defesa providencial do esloveno. Vilani, goleiraço. Sobe a placa. Tem alteração. Atenção, cobrou. Atenção, cobrou. Joga na área. Tava ligado pra afastar o escanteio. Usa o corpo. Usa o corpo, protege. Pode partir. Tem espaço. Lila, que pega o goleiro. Lila, que pega o goleiro do mano a mano. E defendeu com muita segurança. Vilani, sensacional. Escanteio. Escanteio é curto. Imóveli com ela. Vem bem de carrinho. Recupera. Luiz Alberto. Imóveli. Pra fazer e diminuir. Linda defesa. Espetacular, Caio. Espetacular, sim. Vilani, o tempo de reação do goleiro pra conseguir chegar na bola foi sensacional. Escanteio, batido curto. Imóveli com ela. Saio sozinho, deu de graça. Tiro de meta. Eita, natureza marca. Recuperação, tem a posse. Carrega Luiz Alberto. Fecha bem pra bloquear. Sobra campo pra jogar, dá pra puxar o contra-ataque. Ângel Correa. Intercepta o passe na hora H. Chegamos à marca de 30 do segundo tempo. Imóveli. Será que dá? Intercepta a bola no ataque. É falta a favor do atlete. É pra quem achava que ia passar batido. Olha só. Veio o cartão amarelo. Movimentação no banco de reserva. Substituição. Entra. É o número 29. Aguardo Lanzari. Pode crescer um campo para o atlético. Aguardo Lanzari. É o número 30. É o número 30. Falta pouco pra acabar o jogo. Ampla vantagem no placar. Vai dando o Atlético de Madrid. Caiu Ribeiro. E é muito difícil imaginar uma reação adversária agora. Pra fazer. Atenção. Dominou. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Boa. Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escondarado. Não tinha como perder. Partida perto do fim. Placar só aumenta. Final de jogo. Tudo decidido. Griezmann. Falha o francês Griezmann. Perde a posse. Tiro imóvel. Manuel Lanzari. Chega bem. Acaba com o ataque. Antoine Griezmann. Lemar. 43. Segundo tempo. Pega o goleiro. Olha o rebote. Isso aí é cobra d'água. Não borde ninguém. Lazari com ela. Deu mole, Móbili. Fica sem ela. Ah! Acabou! 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 Estreia com vitória. Pra largar bem, Caioba. É assim que se começa uma UEFA Champions League, Vilani. Buscando a vitória desde a estreia. O placar é merecido. Grande estreia deles no grupo. Caiu, Caiu. Manda ele pro fantástico, Caiu. Eu sei bem que quando você mete o gol e o time ganha o jogo, ninguém vai te criticar, Vilani. Claro que eu vou dizer que ele fez uma grande apresentação. É... Afei. E aí... Afei. Afei.